Música Hoje nós vamos mostrar pra vocês, direto aqui da Uber, essa calça, que é aquela calça básica, que veste sempre bem, não é? Sim, Carmen. E as grandes possibilidades dela. Gente, uma única calça, um único modelo de calça, em várias cores, com várias produções. Sim. É isso hoje? E essa calça, Carmen, é feita no inverno e no verão, tá? Só... Não, e ela é super usável, não é? Isso. Ela é uma elanca, assim, grossinha. Fica bem... Bem estruturadinho, né? É, a boca não é muito aberta, tu pode usar para fazer ela mais arrumada, mais dia a dia, conforme o que tu quiser. Eu creio. A gente vende muito. Vamos. E ela tem muitas cores, não é? Isso. A gente tem que ter todas as cores, essa aqui é a ideia. Mas começa assim aqui, a gente compra preta, depois vem buscar todas as cores. Ó, bem básico o look, tá? Uma túnica, não é? É, uma túnica. Um camisetão, isso. Só o colar enfeitado. O acessório. Atrás ela é preta, ó. E tudo é bem vestido para ir a qualquer lugar, não é? Sim. Esse aqui, daí a gente pegou o tom de verde escuro, ó. Que é uma cor que tu aproveita muito no inverno. Inverno vem direto, vem de Carmen. Direto, muito. Eu estava olhando nos bastidores, com a Lili, o catálogo já de uma marca que você vai ser linda de morrer. Linda, não é, Carmen? Ó, daí com essa blusa também permite várias combinações, né? Lombrinho, lombrinho, ó. Essa blusa até tá com 50% de desconto. Ai, ótimo, super usado. Aqui já uma cor mais inverno, mas tu põe com a blusa mais calara, olha que bonito. Depende que tu combina. Não, e essa cor aqui, como é regata branca? Linda. Fica linda, né? Eu adoro. Eu também gosto, Carmen. Vamos lá, o que que vem mais, Ali? Aqui, essa camisa, ela tem uma meia-manga, é com a saíra. A calça, olha que chique. E essa, Marinho, as listinhas, né? Lindo, olha que lindo, gente. Listrinha. Super alinhada. Listinhas, não. Bonito, né? Lista de supermercado. Ai, daí depois aqui, ó, Carmen, e essa aqui? Com essa estampinha. Nossa eterna, a calça branca, maravilhosa. Isso, olha que visual lindo, bem praia. Chique, Herme, daí o que que tu me diz disso também? Olha aqui. Mas é que sabe que as listinhas, elas têm um pouco de receio de usar branco. Por isso que a gente não fez essa mistura. Mas é lindo. É lindo, né? É. Não, imagina isso aqui com um paletó amarinho. Maravilhosa. Não vai ter pra mais ninguém, né? Aí aqui o bege, ó. O marrom, pra alegrar um pouquinho o marrom, né? Que a gente pensa em marrom sempre mais inverno, né? Mas não impede de usar. Claro que não. Não combina sempre. Sem dúvida. Põe uma coisa mais alegre em cima. E o marrom fica lindo quando a gente tá bronzeada também. Ó, aqui a gente botou uma regatinha. É um azul meio petróleo, né? Olha que lindo que ficou. Ó. Show. Pode finar. Muito. Bem elegante essa bota. O acessório tá lindo também. Mas não terminam as cores das calças. Pois é, tu viu como tem? Ó, essa aqui fez bem direitinho o tom das flores. De mais folha. É. O tom das flores, bem igual. Adorei. É uma basiquinha, na verdade. Isso é tudo. E a loja tá em promoção, não é? Sim. Tem descontos progressivos. Sim. Tudo tem um desconto. E são peças que valem super a pena, porque não são peças de modinha. Olha que lindo essa flor. Olha que lindo isso aqui, gente. São peças separadas aqui, mas a gente já vendeu como se fosse um sete. É que fica fácil de vestir, né, Carmen? Gente, vocês não podem perder o nosso programa de terça-feira, aonde a Eliane foi no nosso estúdio e a gente falou muito da moda plus size, não é? Então, pra ver como é que ficou, Carmen. Pois é, tu sabe que eu acho que a gente desmistificou algumas coisas, porque tem muitas regras que as pessoas se obrigam a seguir, que são colocadas e essas regras podem ser quebradas. E a gente vai ensinar como quebrar, né? É isso aí. A Uber fica na 24 de outubro. Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora está esperando por vocês com muita promoção e já tem peças de lançamento lindas de morrer. Então nós queremos todo mundo aqui. Tchau.